www.rhdoméstico.com.br Um site que vai deixar a sua vida em relação aos funcionários domésticos formalizada. O que é isso? A maneira certa de você não correr riscos de oferecer prejuízo para o seu funcionário ou sair no prejuízo. Aqui com o RH Doméstico fica tudo de acordo com o que manda a lei, tá certo Luiz Carlos? E é muito simples, você vai cadastrar os seus funcionários domésticos, dentre eles, caseiro, jardineiro, motorista, empregada, babá, copeiro, enfim. Arrumadeira. Toda a série de funcionários domésticos que você tem, tá? E eles vão fazer tudo o que a lei manda. Emissão de boletos para você pagar o recolhimento da Previdência, não é? Para quem faz a opção do fundo de garantia, férias, 13º, todos os cálculos, tudo isso bem feito, todos os recibos direitinho, tá certo? O importante é frisar que além de fazer os cálculos estritamente pela lei dos domésticos, também faz de acordo com a lei dos empregados em geral, a famosa CLT. Perfeito, e aí você pode fazer a opção de como é que vai enquadrar o seu funcionário, tá? E também conhecer todas as leis. Durante um mês você tem o direito de passear gratuitamente nesse site, de utilizar o serviço sem pagar absolutamente nada. Se você quiser permanecer, é uma taxa de 50 reais anual, o que vai dar menos de 5 reais ao mês para que você tenha a sua vida em ordem e não corra riscos em hipótese alguma. E ofereça para o seu funcionário uma relação muito formal e com certeza muito mais sólida e duradoura com tranquilidade para ambas as partes. www.rhdoméstico.com.br para profissionalizar a sua casa.